Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e grisada como já era de se esperar dessa semana aqui da atualização de hoje tivemos algumas mudanças no mapa o edifício aqui de Torres Tortas foi completamente finalizado e como podemos perceber é meio que um shoppingzinho, vamos dizer assim né tem vários andares ó, o último andar aqui tem alguns balões esses balões acho que é pra dizer que estão comemorando né, a inauguração tem algumas roupas aqui, amostra e tudo mais tem umas paradas de golfe também ó, os tacos de golfe, a bandeirinha uma coisa bem tematizada e também tem o subterrâneo ó esse aqui é o primeiro andar né, onde você entra e tal o térreo e aqui tem o subsolo ó, que é essa parte de baixo aqui que agora não tem mais aqueles paletes e sim mais roupas e mais coisas amostra não tem mais paletes tá, então se você gostar de vir aqui para pegar os paletes que tinham muitos né, antigamente por conta que essa parada estava em construção agora não tem mais, então pra catar madeira aqui em Torres Tortas vai ficar um pouquinho mais difícil e o local dos baús mudou também né, obviamente porque o local mudou e os baús mudaram de local também ó, tem esse baú aqui em cima nessa parte aqui da benzinha e tudo mais bem bacana esse edifício finalizado outra mudança que ocorreu foi aqui no depósito empoeirado realmente ele foi reformado, só que agora não voltou a ser o depósito agora virou um Dust Dinner e olha só que engraçado mano, aqui tem um meteoro caindo no cafezinho uma coisa bem, tipo porque o meteoro caiu aqui né, no depósito daí eles fizeram essa parada do meteoro bem legal e só esse aqui que foi reformado porque esse aqui ainda continua totalmente destruído quase parcialmente destruído né, melhor dizendo nesse aqui o que mudou na verdade foi só essa escada agora essa paradinha aqui nova de metal e tudo mais e essa demonstração aqui que eu tava vendo antes, achei bem interessante ó mostra que o meteoro caiu aí, chegou o meteoro fizeram a base né, ali do, pra inspecionar o que era o meteoro aí saiu o visitante e tudo mais isso aqui é uma sessão de tipo olhar o meteoro alguma coisa assim, porque vocês podem ver que tem algumas plaquinhas ó aqui tem uma plaquinha que mostra roupas, bonés tipo naquela direção, que é nesse local ali e esse aqui mano, como vocês podem ver ó, tem um binóculo aqui, com um meteoro no meio com uma seta apontando exatamente pra cá acho que aqui é pra ficar olhando o meteoro quer dizer, tipo, já aconteceu né mas vocês entenderam aí aqui nessa parte totalmente reformada como vocês podem ver tem balões também representando a inauguração né, tem até tesoura aqui e tudo mais tem essa parada lá de fora com mesas, cadeiras coisas bem legais aqui no meio mano, achei bem da hora uma coisa que eles colocaram ainda continua essas paradas aqui que tinham já no depósito esses negócios aqui de madeira e metal só que aqui nas paredes mano, tem quadros muito nostálgicos sério, deixa eu achar a parede que é mano a parede eu acho que é essa aqui ó exatamente essa parede aqui olhem só que da hora mano, começando aqui nesse quadro, o que que mostra? mostra a antiga cratera né onde tinha lá aquele observatório antigo quando não tinha as árvores ainda e quando ele não tinha sido abandonado ainda eles estavam analisando o meteoro quando o visitante ainda estava dentro dele aqui no segundo quadro mostra o depósito empoeirado já que quando ele foi atingido pelo meteoro né mano tadinho do depósito aí esse aqui mano, esse quadro é pra machucar o coração aí de quem joga Fortnite antes da terceira temporada antes da quarta temporada na verdade que não tinha a cratera né tinha ainda o depósito empoeirado intacto ali os três depósitos uma coisa bem da hora toda a vegetação ao redor era realmente bem diferente aí aqui já tem o quadro mostrando praticamente a cratera atual né onde tem aquele observatório só que já está cheio de árvores e já está totalmente abandonado e por último esse quadro aqui mostrando o que tinha dentro do antigo depósito empoeirado que era cheio de container e pallets e tudo mais uma coisa realmente bem nostálgica e ele meio que se transformou no museu essa parte aqui né do Dinner, Dust Dinner o nome olha só, aqui em cima vocês podem ver que tem um baú está protegido por essas paradinhas aqui tem alguma coisa escrita que obviamente não dá pra ler meio que representando que é uma peça importante né aqui também tem algumas partes do meteoro também está sendo protegido por essa cerquinha digamos assim e aqui também tem uma porta né do observatório ali da cratera empoeirada realmente muitas referências aqui nesse novo local no depósito reformado eu gostei bastante disso aqui tem um baú dentro de uma salinha com computador e tudo mais então se você vier aqui manos aqui já está com muito mais baús e pelo lado de fora também aqui tem um estacionamento que realmente ocupou bastante espaço agora que era só grama aqui tudo mais só vegetação agora tem um estacionamento com alguns carros e um trailer com um baú em cima também e a última mudança que teve na atualização de hoje foi uma mudança não muito grande não foi nada demais mas acho muito importante falar aqui no vídeo que é do bunker manos olhem só agora não tem mais aquele desenho que estava aqui atrás do bunker ninguém sabe por que eles tiraram se aquele desenho não era nada ou se ele realmente significava alguma coisa mas é muito estranho ter tirado aquele desenho do bunker muita gente está apostando que alguma coisa vai acontecer com ele porque agora retirar um desenho é uma coisa muito estranha tipo por que eles iam tirar aquele desenho será que era só um bug de textura eu acho que não não tem por que ser um bugzinho de textura porque era um desenho ali no bunker e tal e eu queria falar aqui no vídeo para vocês porque mano alguma coisa realmente pode acontecer com o bunker ainda nessa temporada sei lá mano está muito estranho esse bunker mano tirar um desenho por que tirar um desenho? aí eu já não sei claro que essa mudança aqui do bunker não foi nem perto aí da mudança que teve ali no depósito do poeirado e na mudança lá da construção de torres tortas mas eu acho muito importante aqui falar com vocês já que eu faço muitos vídeos falando do bunker né então eu não poderia deixar de falar desse detalhe aqui mas enfim esse foi o vídeo gurizada espero que vocês tenham gostado mano se você gostou deixa seu like que não custa nada e me ajuda muito comente aí embaixo sua opinião aí se você gostou digamos que dessas mudanças que ocorreram no mapa no patch 5.4 que teve aí hoje no Fortnite Battle Royale e mande para o seu amigo também para ele ficar sabendo aí de todas as mudanças que ocorreram no mapa e para ele comentar a teoria dele a respeito do bunker né será que isso aqui foi de propósito ou aquele desenho não significava nada não sei é muito misterioso esse bunker mano enfim é isso galera aquele abraço se vê no próximo vídeo valeu falows e eu fui e eu fui e eu fui e eu fui